E aí, Vivi? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de Salon Line! Gente, deixa eu falar uma coisa, hoje vamos de vídeo aqui nesse canal, porém, a primeira parte do vídeo, desse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, está lá no meu canal, o link está aqui na descrição, no canal da Salon Line, tá bom? Então você vai ver a primeira parte lá e a segunda parte aqui. Vamos que vamos, que hoje eu vou te dar dica pra vocês. Vem! Resultado da parede! Parede pintadinha, sem nenhuma mancha, só com alguns pelinhos da Salon, mas tudo bem. Quem está acompanhando já, veio de lá no meu canal, está vendo tudo direitinho, está bonitinho, gente, está lindo. Agora eu vou cuidar desse cabelo, porque o show precisando é óbvio! Parabéns! Estou toda suja, então eu vou tomar banho agora, eu vou cuidar do meu cabelo, vou pintar o meu cabelo. Pintar, Juliana? Como assim você vai pintar? Vou pintar, não, vou tonalizar, gente. Tonalizar, bom tonalizar, a gente está falando mais... Agora vamos pintar esse cabelo, gente! Aproveitar que você está em casa, você tem a tinta dentro de casa, ou então um tonalizante, ou então o matizador! Ó, vou usar esse matizador aqui da Salon Line. Ele é um matizador preto, para deixar o seu cabelo mais pretinho ainda. Como eu tirei a tinta dentro de pouco tempo, aí eu vou fazer o quê? Matizar, né, gente? Mas, Ju, vai matizar com ele sujo mesmo! Sim, gente, depois isso aqui vai sair, a tinta é a base de água, então não tem problema não, tá? Estou de luva. Essa blusa aqui é uma blusa velhinha, são as indicações, né? Tem que usar luva. Então vamos lá, vamos dar uma acelerada aí rapidinho. Então, gente, aproveitando essa dica que eu estou falando para vocês, que a gente está em casa, esse tempinho que a gente está em casa, a gente pode fazer isso um dia, no outro dia faz outra coisa, não precisa fazer tudo no mesmo dia, entendeu? Que aí você vai ter várias tarefas para você fazer, aproveita que você vai ler um livro, ler um capítulo, depois no outro dia ler outro capítulo, entendeu? Que aí o tempo vai ser bem aproveitado. Gente, olha que medo que esse cabelo! Grida, 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 grida! Uiu! Olha! Olha! Agora vamos de receita! Receita, vamos fazer um bolso de chocolate, gente, com massa pronta, no micro-ondas. em nove minutos. Nove minutos que ele vai assar, tá, gente? Nem nove minutos que eu vou fazer, não! Você vai precisar de massa pronta. Três ovos, 210 ml de leite, margarina, duas colheres de margarina, e só bater tudo. Vou colocar o capote todo aqui. Ah, então... Recipiente. Recipiente. Então, obrigada, Stacey. Muito obrigada. Ó, vou colocar aqui dentro. Recipiente. 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 Daqui a pouco a gente interse a cabeça. A gente relaxa. É só você seguir a embalagem e não muda nada, não, tá, gente? Eu vou abrir aqui um pouquinho pra colocar a gente entre as coisas. Ó, isso. Margarina. Pode colocar a quantidade de... Duas quantidades que vem no negócio aqui, tá? Mas me fala aí, gente. Vocês gostam de cozinhar? Eu sou uma boa cozinha, não! Mas não fala que eu sou uma boa cozinha, não sei o que sou, não. Eu era pra mim ter botado leite primeiro, né, gente? Mas a pessoa... Viu que eu tô usando uma boa cozinha? Não, você é uma boa cozinha, você não tá acostumado a fazer bolo, né? É. Porque geralmente quem faz bolo... Na minha família, gente, tem um problema com bolo. Minha mãe não sabe fazer bolo, porque o bolo dela sempre sai solado. É, e aqui, na maioria das vezes, quem faz bolo sou eu. É, e hoje eu tô arriscando. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô batendo um pouquinho aqui só pra dar um... Vou botar a quantidade de leite aqui. Eu não sei a quantidade certa desse negócio aqui, mas vamos que vamos. E aí, agora é só mexer, pra ficar bem gostoso esse bolo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom você tá fazendo, você tá em casa, ou treinar a receita. Como eu tô em casa, eu vou treinar sem fazer bolo, gente. E aí, gente... Tô... Tô, tia aqui, olha... Consistência Tô na goma inteira, gente Aí agora eu vou usar Essa forma de plástico E vou untar um pouquinho Com margarina, tá? Pode secar a mão menos, não tem problema não Vamos meter a mão na massa Eu não sei, gente, comenta aí Forma de plástico Gruda ou não gruda Se vão passar Margarina Eu não sei se não é a gata Então, por via das dúvidas, né, gente Isso não é fazer besteira Gente, né, é passar a mente Então eu tô passando aqui com a mão mesmo Você pode passar com um guardanapo Com papel toalha Também fica bonitinho pra não sucer a mão Que tem nervosinho Mas aí fica ao seu critério Depois você faz a receita Pra saber se você ficou gostoso, tá bom? Agora eu vou colocar na mão Vou colocar no micro-ondas Gente, esse é o meu primeiro bolo Bonito Um bolo bonito Aí é recomendado Colocar no micro-ondas Por nove minutos Tensão total Eita Olha isso, gente Olha isso No primeiro bolo Gente, ainda tá quentinho Aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma cobertura aqui Tem um pouquinho de Nutella Chocolate, né, gente? Já tem chocolate Isso daqui é mais chocolate Aí eu vou botar um pouquinho de Nutella Aqui em cima Vou botar no refratário E eu vou falar a próxima dica pra vocês Vem! Queiroso, gente! E pra finalizar a noite Você agora curta a sua família Dê um filme Aproveita a receita Come do lado da família Dê atenção pro seu doguinho Pro seu animalzinho que você tem na nossa casa E cuide da sua saúde mental Um beijo E espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Beijo! Salon Line